Música Opa, vacia, e vidrio roto, Eta pastela, suiste, Senhor. As outras, mas de la unida, A prensa, em suelo, alemãe, em suelo. E aí, esse que, ou o que? Esse mesmo. Ah, esse é o que eu não... 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 O las de outras duras de las mías, dando consuelo a lo que sufro lá